E agora o assunto é sério, sem perder o bom humor. Ele é filho, neto e bisneto de comerciantes. Montou e desmontou mais de 38 negócios, nos mais diversos ramos, como pastelaria, sorveteria, confecção, casa de forró e bife infantil. Em 1999, foi procurado por um senhor, que ele disse só você pode reerguer o Bar Brama no centro de São Paulo. E o que era o negócio dele, hoje virou uma pontinha de tudo que ele tem. E o Álvaro que diz, se você tem um bar, você é maluco. Se você tem cinco bares, você é escravo. E se você tem dez bares, é empresário. Então o mega empresário, Álvaro Bar Brama. O dono do Bar Brama, meu amigo, Álvaro. E tudo, tudo que você vê de camarote em todos os rodeios é dele. Isso fora o Sambódromo, Noembi e muito mais. Nós estamos lá, estamos com os bares, Bar Brama, Bar Léo. A gente está fazendo camarote de São Paulo e Salvador de Carnaval. Os camarotes todos de rodeio. E o evento de Jaguariuna, esse é o primeiro ano que a gente pega o evento inteiro. Então, o evento inteiro de Jaguariuna a gente começa a produzir esse ano. Que show, hein? Então pegamos com o Valdomiro, da Rede, pegamos pelos próximos cinco anos. Parabéns! Então, é um evento proprietário, igual é o camarote. Porque nos outros eventos, por exemplo, a gente faz barretos. Só que barretos a gente faz o camarote. E faz algumas outras coisas, mas o evento não é nosso. Londrina, Americana, Ribeirão Preto, Limeira. Todos esses eventos a gente faz alguma coisa. Mas Jaguariuna, o evento inteiro é nosso. E espera você lá, né? Com a gente, hein? É muito tempo, é sempre de um trabalho digno, decente, harmonioso. Todo mundo... Não falta copo, não falta bebida, como nos muitos camarotes que você vê por aí, que o pessoal paga e depois fica sem beber na metade da festa. É um requinte em tudo, é um capricho. É camarote de Barreto, Jaguariuna, Americana e todas... Eu acho que camarote, o cara vai para uma experiência completa. E você não pode oferecer nada menos do que isso. Até os 30 anos, eu achava que ser VIP era ganhar um ingresso de graça para ir nos lugares. E depois dos 30 eu descobri que eu pago qualquer preço para ser VIP. Porque ser VIP é ser bem atendido, é ser reconhecido, as pessoas sorrirem para você, você ter conforto, isso não tem preço. Então, é a diferença da maturidade, né? A molecada acha que ser VIP é ganhar para ir de graça, eu não acho. Então, e a gente oferece isso. Misturado com personalidades, com público que passa a ter acesso, o que a gente faz? A gente tem o espaço corporativo também. Então, a gente tem empresas que são fidelizadas já há muitos anos que vão acompanhando a gente. Muito obrigada, Álvaro, é sempre muito legal te encontrar. Espero você em Jaguariúna, com a gente, que vai ser um show maravilhoso, um evento. Vou tentar praticar tudo isso que eu falo, que a gente faz nos camarotes, vou tentar praticar no evento inteiro e nos próximos carnavais também. Muito legal! O espaço aqui está sempre aberto para você, companheiro. O espaço aqui está sempre aberto para você, companheiro.